Música Ciência nua e crua Distribuição Sinapse Estamos apresentando Ciência nua e crua. Nossos cinco cientistas continuam acampados na ilha do Mediterrâneo, quebrando a cabeça para realizar mais tarefas aparentemente impossíveis. No último episódio, na penitenciária abandonada que se tornou a base deles, Jonathan Herr montou uma câmera usando pedaços de madeira e uma garrafa quebrada como lente. Bióloga marinha Vanessa Griffith se uniu ao químico Mike Boulivant para extrair uma forma de iodo de algas marinhas e usá-la para fazer papel de fotografia. E o nosso homem prático da ciência, Mike Leary, baixou o martelo e subiu os morros com a especialista em botânica, Anna Lewitton, para coletar plantas e tingir a nossa bandeira da ilha. E o que a nossa equipe tem reservado para esta semana? Estamos aqui há tempo bastante para que a novidade de viver sem eletricidade se esgotasse. Nossa equipe conseguirá instalar um gerador de eletricidade no nosso cantinho selvagem? E temos tido reclamações. Jonathan tem sentido dores de cabeça, provavelmente porque pensa demais. E Mike está perdendo tufos de cabelo por causa do estresse. Estamos todos arranhados por nos embrenhar nas matas. Precisamos de remédio e de pressa. Tudo isso, como sempre, em três dias. Mike, vai conseguir curar todas as nossas mazelas? Claro, sem problemas. O poder das flores de ano, meu solvente mágico. Sem problema. Esta placa de eletricidade parece ambição demais. Acha que será possível? Acho que sim. Tive uma boa ideia. Eu sei o que fazer. Sim, mas está mantendo o segredo. Eu não sei quanta placa de energia, mas tenho algumas ideias para gerar energia. Um momento. Temos uma pequena batalha. Estão batendo cabeça. Uma competição. Há duas abordagens diferentes para o mesmo problema. Vanessa, acho que vai ser juíza da disputa. Um pouco de rivalidade para apimentar as coisas e um grande desafio. Construir um gerador e utilizar energia para impulsioná-lo. Em algum lugar na nossa ilha selvagem, existem plantas com a química natural para curar nossas mazelas. A primeira tarefa de Ana e Mike é começar a transformar esta velha cela de prisão em uma farmácia para extrair e armazenar remédios. No andar de baixo, a equipe da energia finaliza os planos para trazer a sua própria revolução industrial a este local tranquilo. O velho e bom Jonathan tem um esquema não prejudicial à natureza. Imagine o vento soprando. Estas lâminas estão em um pequeno ângulo. Elas pegam o vento e isso gira, ok? Ele está planejando um moinho para impulsionar o gerador caseiro. Quando isso girar, o ímã passa o espiral e induz a voltagem para o espiral. E podemos pegar a voltagem. Está parecendo ótimo, mas acho que Mike não concorda. Eu tenho outra ideia e vou usar outra fonte de energia. Vou usar vapor. Farei uma única turbina de vapor. Pelo único motivo de que acho que, ao invés de termos algo grande, lento e potente se movendo, podemos ter algo pequeno que se mova rapidamente. Uma divergência fundamental sobre como proceder. Pode ser interessante. Não há equipamentos sofisticados. Veja a lâmina. Mike vai deixar a turbina para depois e começar com o gerador. Este pedaço de cano de esgoto enferrujado é magnético. Vou usá-lo para formar o espiral de arame. Jonathan vai usar madeira. Trabalha apenas no que será o eixo de seu moinho. Esta é a parte central. Vou cortar o círculo aqui, que é por onde o eixo vai passar. As velas vão ter vários ângulos a partir da parte central. E a nossa intrépida bióloga marinha se afastou do mar e se ofereceu para a tarefa. É trabalho demais para fazer velas para um moinho. Ana está procurando plantas medicinais para estocar nas prateleiras da farmácia. Ela é etnobotânica, especialista em plantas e em como as pessoas as usam através dos tempos. 80% da população mundial ainda depende de remédios derivados de plantas. As plantas são incríveis e pode-se imaginá-las como pequenas fábricas de produtos químicos repletas de todo tipo de ingredientes ativos que tem mantido todos nós em forma e saudáveis desde tempos imemoriais. Na base, Mike procura equipamentos para construir sua própria fábrica química. Ele precisa fabricar álcool para ajudá-lo a extrair os preciosos ingredientes das plantas de Ana. Eu decidi dar a ele um empurrão inicial. Por este buraco, os prisioneiros eram alimentados. Se não gostassem da comida, não podiam socar o cozinheiro por aqui. Isto não deve ser diferente do que comiam. É fruta podre. É um bom álcool. Acho que tem uma boa solução. Pegue, pode ir. Não beba tudo de uma vez. Enquanto isso, a corrida pela energia está esquentando. Mike construiu uma mini roda hidráulica para fazer o gerador girar, enquanto Vanessa e Jonathan lutam com o moinho. É longo bastante para ser a vela? Sim, vamos ver se é muito pesada. É realmente leve. Há uma rivalidade entre mim e Jonathan. É uma rivalidade amigável, mas nenhum de nós quer ser o perdedor. Só faltam 11. Levamos duas horas para fazer esta. Não foram duas horas. Este vai ser o eixo. Precisa estar bem preso para, quando a roda hidráulica girar, fazer a armação girar. Acho que está perfeito. Estou na frente, mas por muito pouco. Acho que esta é uma disputa acirrada. Depois de pegar a alecrim para curar dor de cabeça, Ana procura o produto que deve haver em toda a farmácia. Um antisséptico. E ela acabou de ver algo em cima de um rochedo. Veja esta linda murta em flor. Vai ser muito útil. Todas as partes da planta contêm um óleo antisséptico, além de outras propriedades medicinais. Seria perfeito se Mike me ajudasse a extrair o óleo. O que Mike precisa para extrair o antisséptico é um solvente. E é aí que entra o álcool. O líquido fermentado é uma mistura de muita água e um pouco de álcool. O difícil vai ser separar os dois. Eu acho que posso fazer isso, Mike. Só estou enrolando aqui para que fique bem apertadinho. Eu posso fazer isso. Posso, sim. O mais importante é impedir que emperre. Talvez precise de umas 1.200 voltas. 1.200? É, porque acha que o trabalho é seu. Esfarelar vidro em uma velha cisterna de metal pode não ser um procedimento padrão para a maioria dos químicos, mas este tem um truque na manga. Esta é uma mistura de álcool e água. Estou enchendo um terço. Não é mais forte do que vinho. Não tem perigo de pegar fogo. A areia é uma forma suave de aquecimento. Não queremos que pegue fogo, mas queremos aquecer a mistura de água e álcool. A temperatura mínima para o álcool ferver é de 78 graus Celsius. A água ferve a 100 graus. A temperatura dos dois é bem aproximada. Temos vidro aqui. Isto se chama coluna fracionada. Oferece uma área de superfície e aumenta a eficiência da separação da água e do álcool. Sinto-me em uma pequena fiandeira sentada em um canto tecendo fios. Esta é uma modificação para a energia extra. Que lindas flores. Vem ali. São três horas e haverá o primeiro teste do moinho. Certo, está bem. Está meio frouxo, tem problema? Tudo bem, só quero chegar ao centro do peso. Vamos. Ó, fantástico. Olha, está rodando. Ainda não há vento. Talvez seja só... E o que está acontecendo na nossa farmácia? Mike, posso entrar? Estou de óculos. Sim, entre. Olha só, está uma beleza. Você e Ana trabalharam como estragos. Sim, trabalhamos. Fantástico, parece um foguete especial. Ainda é o nosso álcool. Ah, é? É o que vocês têm? Não vamos beber. Não serve para beber. Que pena. Foi assim que ficou o seu mingau. É mesmo? Todas aquelas frutas podres? Vê isso, é álcool. Como ficou assim? A areia aquecida pelo fogo aqui é uma fonte suave de calor. O vapor do álcool com um pouco de vapor de água passa pelo tubo. Esta superfície é fria. Ele condensa e o líquido fica depositado aqui. Ao final do primeiro dia, Mike Leary parece estar em vantagem. Ele construiu uma roda hidráulica e quase terminou o gerador. Oh, mas não está tão bonito como o de Jonathan, Mike. Eu ia perguntar se estava impressionada. Não está bonito, mas é funcional, muito funcional. Certo, então me explique novamente como funciona, porque está parecendo meio estranho. Isto vai segurar ímãs aqui e ali. Ao gerarmos isso, que é energia cinética, movimento, os arames vão cortar o campo magnético. Que vai daqui até ali. Isso, e vai induzir uma corrente elétrica com estes arames que vou captar aqui. Fantástico. Já tem sua roda? Tenho. Então prendo a roda aqui. Está torta. E espero que a velocidade seja esta. Acho que será suficiente. Mike não é o único a girar a roda. Olhe para isso. Mas que coisa é essa? Uma ereção impressionante. Não vai voar. Pode ser que sim. Impressionante. Uma engenhoca brilhante. Acho que Leonardo da Vinci ficaria orgulhoso, Jonathan. É o final do primeiro dia, hora do chá na varanda. E surge o primeiro remédio natural de Ana, a cura para a dor de cabeça. Eu fiz chá de alecrim. Tome um pouco. Acho que Vanessa também vai precisar, depois de as lâminas terem batido na cabeça dela tantas vezes. Pode, pessoal. Pode, pessoal. Ele serve para reanimar. São só as pontas. Algumas pontas de flores e água quente fervidas para fazer a infusão. Somos farmacêuticos. Pode confiar. Quero que Jonathan experimente primeiro. É um remédio clássico. A dor de cabeça e enxaqueca. Faz você se sentir melhor no geral. Segundo dia. O dia começou cedo para Ana, com uma caminhada até o outro lado da ilha para continuar. Para abastecer as prateleiras da farmácia. Primeira parada, funcho selvagem. Quero pegar um pouco disso para fazer um chá. Um auxílio digestivo. Pode ser uma arma secreta para combater um dos hábitos menos atraentes de Mike Leary. Porque todos sofremos com os gases do velho Mike. Fui incumbida de fazer a fogueira para o gerador de Mike, enquanto ele está lá dentro, lutando com a roda. Como está? Já prendeu os ímãs? Já são os retoques finais. Já coloquei os ímãs nos dois lados do espiral. E para que são esses pregos? São chamados de escovas. Pode imaginar o que aconteceria se eu tentasse pegar um arame desses e depois de virar um pouco ele giraria e ficaria emaranhado? Esta é uma conexão móvel. A corrente é obtida do arame através deste pedaço de cobre que o liga ao prego. Ótimo, está confiante. Estou, mas há um problema. Há fricção demais, especialmente nestas escovas. Eu não sei bem se o vapor vai girá-lo, mas só há um meio de descobrir. Testando. Testando. Mike, está saindo vapor. Vamos ver. Vai dar um empurrãozinho para começar? Vou. Precisamos ficar aqui soprando? Algo me diz que não vai funcionar. São as bobinas. Estão muito pesadas. Não me culpe por não estar funcionando. Talvez seja tarde demais. Que tal desenrolar? Eu não vou desenrolar nada. Desenrola você. Não vai rodar, não é? Precisa de um hamster para ficar correndo aí. As coisas não saem bem como planejadas. Até o tempo está piorando. Mas tendo escapado da chuva, Ana está de volta e começa a extrair nosso óleo antisséptico. Estou colocando as folhas e os frutos desta linda murta nesta jarra. Depois eu vou colocar álcool até cobrir tudo. Vou aquecer e extrair usando o aparato que eu vou montar aqui. Você é um homem feliz. Vai cair uma tempestade. Incrível. Estamos bem protegidos por estas paredes. Não estamos? Acho que devemos levar para outro lugar. Tem vento. Dá para ver as árvores balançando. E as nuvens estão andando rápido. É uma boa notícia. Olha só, bem depressa. Vamos colocar um pouco mais para fora. Roda hidráulica marca 2. Três chances para adivinhar quem inspirou este design. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Se a roda pequena não funcionou, a grande vai funcionar. Espero que Jonathan não fique enciumado ou me ache um imitador. Mas eu sou um imitador. Eu posso até recortar um círculo como ele, talvez. Jonathan está embutindo o girador no moinho com uma abordagem diferente de Mike. Ao invés de rodar o espiral, Jonathan decidiu rodar os ímãs para fazer os elétrons fluírem. Quando rodarem, vão ficar assim no moinho. Teremos um espiral fixo aqui. Quando o moinho girar, eles vão girar. Eles vão rodar, mas o espiral vai ultrapassá-los. Como estão Ana e a sua Murta? Estamos bem. E você? Eu estou ótimo. O que conseguiu? O primeiro fruto da destilaria dos exilados. Incrível. O que é? Álcool puro. Posso beber um pouco? É claro que não. Por que não? Porque você morreria. É um bom motivo. Pronto, vamos despejar o álcool aqui, onde é mais seguro. Assim deve estar bom. Ok. O espiral está preso, os ímãs estão girando e o moinho está funcionando. Jonathan vai conseguir primeiro? Mike está preocupado. O problema principal, se observar os ímãs girando... Mas Jonathan ainda tem dúvidas. É o espaço de ar, não é? Sim, é uma grande brecha entre o espiral e ele. Porque ele afrouxa um pouco, eu não consegui fechar direito. Eu não estou muito certo. Vamos ver se funciona. Prossiga. Se funciona. Para trás. Podemos ficar cegos com brilho? Ou fragmentos de vidro. Não, é uma linguiça, Jonathan. Aqui está brilhando bastante. Não, não. 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 Isso aqui está fervendo e o que vai ocorrer é que vai fazer o álcool esquentar. Ele vai evaporar e virar gás. Os gases vão subir, mas isto é frio e eles vão cair de volta aqui. É uma reciclagem constante do álcool. Excelente. Assim fica mais forte também. E vamos extrair o que precisa para a sua farmácia. Espero que sim. Fantástico. Em sua busca pela eletricidade, Mike ainda acha que água e fogo são a solução. Mas o tempo está se esgotando no nosso segundo dia. E desta vez ele vai em busca de algo maior. O fogo está bem forte agora. Está quase lá. De quanto água vamos precisar? Acho que de um terço ou metade. São pesados. Sei que são. Eu sinto que o talento da nossa bióloga marinha está sendo desperdiçado aqui. Tem certeza de que vai funcionar melhor do que da outra vez? Sim, vai funcionar. É melhor que funcione. Vai ter muita energia. Estes tambores são de 205 litros. E o bule era de um litro. Um litro. Temos 400 vezes essa capacidade aqui. A fumaça entra nos olhos. Ao menos estamos usando a natureza. E compare o tamanho disto ao do gerador de fumaça. Tamanho não é todo. O vapor aparece e é a hora da verdade para Mike. Isso fica no motor. Está parecendo uma maria fumaça. Acho que o design do Jonathan é elegante e bem pensado. Mike tem dois tambores que ele provavelmente deve ter trazido embaixo do braço até aqui. E uma roda feita de caixa de cereal. Talvez esteja produzindo vento que faz o meu gerador funcionar. Não é muito prático, não é, Mike? Vamos tentar testar a válvula com este gerador. Este gerador é sofisticado. Vamos fazer para deixá-lo feliz, para mostrar que algo que fez hoje funcionou. Faça a roda girar, Lirri. Ah! É um brilho! É um brilho! Genial, vejam só. Está muito bom. 100% energia é vapor. Fim do segundo dia e um tipo de revolução industrial. Terceiro dia. Mike, ainda está tentando? Este gerador é pesado para o gerador de fumaça, para ser honesto. Eu me recuso a acender mais fogueiras e carregar mais água. Sinto muito. Está na hora de parar. Também tenho problemas de relacionamento industrial. Tem sim, tem sim. E você, Jonathan? O moinho funciona bem, mas o gerador não funciona. Eu poderia gastar mais uns dias e conseguir um pouco mais. Mas nunca será tão bom quanto esse. Há a possibilidade de fazer entrega e usarem o moinho dele com o seu gerador? É a única saída. Já pensamos nisso. Certo. Será que Vanessa botou o juízo na cabeça deles? Estaremos no limiar de uma descoberta científica? Este moinho tem muita energia, da qual não precisa para fazer este gerador funcionar. Entretanto, o gerador de Mike, que é potente, precisa de muita energia. Mas o vapor foi potente, o bastante. Isto é, perfeito para ele. Nós fizemos ao contrário, não é? Ele não parece convencido, não quero admitir. Podemos usar uma armadura menor na velocidade do vento. Acho que devemos ter uma roldora presa a isso, e talvez uma faixa que ligue ao gerador dele, e teremos energia o bastante. Vai dar certo? Pode colocar a caixa ali, não vai ficar tudo um estável. Certo, então deixo com vocês. Vamos tentar. Certo, então deixo com vocês. Parece um chalé suíço, só precisamos de um cuco. Ainda esperamos pelo antisséptico. Em algumas horas, a farmácia abrirá as portas. Com certeza, a cor das folhas e dos frutos mudou depois de imersos neste álcool. Nossa, que bela cena de harmonia entre vocês agora. O novo clima de colaboração está dando frutos. A roldana é feita e Vanessa redesenha o moinho. Novas pás, um pouco mais de superfície. Quando vê o tamanho disso comparado a isto, nós dobramos a área da superfície. Deve ficar mais potente. Mais potente. Mais potente ainda. Mais potente ainda. Ainda está girando? Está, está incrível agora. Jonathan desmontou o moinho dele e eu tenho mais imas. E isso adiantou muito. Só que está puxando este pedacinho de metal. Estes imas são muito fortes. São incríveis, especialmente com tudo isso. Um último remédio tradicional e uma surpresa para Mike Leary. Pobre Mike. Não tem ideia de que a calvície dele vai ser tratada com ortigas. Mas antes ele do que eu. Mike, ajuste a base. Senão teremos que botar outra coisa. Enquanto podemos aumentar a altura. Dá para colocar algum dedo ali? É um palmo de Vanessa. É suficiente, quatro dedos. É uma coisa amizadeira, não é? Você vem aqui? É uma Vanessa Palmwitz, não é? E isso dá para o suficiente. É, quatro dedos. Ok. Pronto, Ana. Aí está o seu óleo no álcool. Lindo, veja que bela cor. Agora só precisamos peneirar as folhas e fazer o álcool evaporar. Ótimo. Está pronto para ser filtrado. Eles vão trazer energia para a prisão? Temos funcho para a fratulência, temos urtiga para a queda de cabelo e teremos um óleo quente com semente de cenoura para arranhões. Tem algum afrodisíaco? Tem algum afrodisíaco? Acho que não, sinto muito. Vamos lá. Por que está piscando? Porque está escorregando, precisa estar mais apertado. É hora de peneirar as urtigas. A cor está boa. Com as prateleiras bem abastecidas, a farmácia está quase pronta para abrir. Aqui estamos no final do dia e o que acham disso? Não é fantástico? O que é isso? A última palavra em ornamentos de jardim. Sou eu que administro. Este é um moinho, como deve saber, e está funcionando. Só tem um problema. Não tem vento. Então vou me matar. Não, vai fazê-lo funcionar. Vai fazê-lo funcionar. Está ligado a algo especial no laboratório. É melhor irmos dar uma olhada. Certo, então vamos. Que lindo. Vejam só. Jonathan, gire e veja. É disso que precisamos. Os tratamentos. Não é brilhante? Isso é o que precisamos. Tratamentos. Isso é o que precisamos. Está cheio de fumaça aqui, pessoal. Senta aí. Isso é para suas pernas arranhadas, antissético e murta. É só passar como loção? Desculpe, Mike. Vou pegar você emprestado. Se não curar, sua perna vai cair. Obrigada, Mike. A sensação é uma delícia. Tenho algo para Mike. Vai deixar o seu cabelo como era antes. É tônico capilar de ortiga. Aqui temos sementes de funcho secas, que é para acabar com seus gases. No próximo e último episódio da série, a equipe enfrenta o maior desafio. Poderão usar suas habilidades científicas para botar comida na mesa? E Mike Bollivant é levado ao limite em uma busca por sabonete. Tchau. 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 Tchau.